Parou o Instagram mesmo, hein? É, parou por completo. Por completo, sim, sim. É, é, parou por completo. Ela que também tem alta. Atualmente ela canta muito com o seu parceiro. Mas ela tem... O parceiro dela. O parceiro é um desses que zombeiros já iam da cidade. É o namorado dela? É o namorado dela. Não é o Ficinaldo. Não, 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 não. Ela tem um novo vídeo que lançou agora com o atual, né? Com o safari. É o Ficinaldo. É o namorado dela. Não é? É. Não, não é. Não é. Tá, veja, não estão juntos. É pena que eu não posso estar aqui a falar estas coisas. Mas há rumores, há rumores que o Kevin Alves não. Vamos deixar isso, pessoal. Mas ela tinha um parceiro aí. Vamos deixar, vamos deixar. Ela tinha um parceiro. Eu ouvi por aí e não tenho provas, então. Como não tenho provas, não posso trazer cá esta notícia. Ela tem um... 7 ou 18. Também ainda não está muito numa idade assim. Legalizarmos. Não, mas com 17, 17 já namora. As meninas estão a namorar com 13 anos. Ah, não, nós não apoiamos isso aqui na Mega TV. O problema é que nos nossos tempos namorávamos tarde. Agora as meninas de hoje, 13 anos, já têm namorado. Exatamente. Não é assim que nem a Tamir Jumoyane, que passou décima classe e diz que o próximo ano ela vai ao instituto. Então, então, parabéns a Tamir Jumoyane. Dois milhões no YouTube, está a fechar. Falando em dois milhões, falando em dois milhões, a Card B surpreendeu o namorado com um cheque de dois milhões. Exatamente. Exatamente. Dois milhões de dólares com presente de aniversário. Não está fácil. Olha só a foto aí do casal. A Card B surpreendeu, sim, o seu marido com um cheque de dois milhões de dólares. A Card B sempre presenteia o seu namorado Offset, que é rapper também. Atualmente ele já tem dois filhos. E para este ano, ano passado, acho que deu uma Lamborghini, ofereceu. Ele Offset, que é sagitário também. Então, para este ano, ele recebeu dois milhões. Quem me dera, tem uma Card B na minha vida. Estaria feito mesmo. Aqui, aqui, aqui os manos, tu pedes, tu pedes, tu pedes, tu pedes, tu pedes mil webcasts, vou ver o que faço. Está aí a Card B, está a oferecer dois milhões ao namorado. Logo, 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 logo. Estão namoradas de fora? Exatamente. Namoradas internacionais. Aí em casa, siga um exemplo da Card B, mimem os vossos namorados. Não fique só à espera, ah, ele não me oferece nada. Tenha atitude, tu, se tu pode, oferece aí. Uma pequena coisinha, pouco a pouco, e assim sai. É para a Martela, ela sabe presentear dois milhões. Não sei se temos uma Card B aqui em Moçambique, aqui, para nos presentear também. E há para presentear um parceiro, no caso, né? Exatamente, exatamente. Um presente assim. Exatamente. Se tiver uma Card B aí em casa e quiser me presentear, eu sou o teu offset. Olha então o Bonzaiga, olha então o Bonzaiga. Vamos também a Meloni.